Música Música Já decidi, não quero mais Essa distância me falta Já quero sair na solidão Descidi, vou te buscar Com o meu contato Se você pudesse, eu quero te tocar Nessa faixa eu tô louca Vamos aproveitar Eu sou você querido Eu só te faço uma coisa, não me trope por ninguém Medindo seu cheirinho, lavando seu beijinho Você não gola de deixar quem quiser falar Deixa quem quiser falar, amor Deixa quem quiser falar Não é da conta de ninguém Que não precisa de mim, meu amor O que tem que ter Deixa quem quiser falar, amor Deixa quem quiser falar, amor Não é da conta de ninguém Que não precisa de mim, meu amor O que tem que ter Música 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 Música